O Domingão bota o Brasil inteiro pra cantar com Michel Teló e vamos ver também os bastidores da turdê que ele fez pela Europa. Na dança da galera, uma animada disputa em clima de festa e alegria. E ainda, muita emoção no palco do Domingão com a presença do cantor Leonardo. Neste domingo, 6 da tarde, Domingão do Faustão.